Música Salve galera, tô com o Clássico da Neco Mais um vídeo aqui para o canal de DOS E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Saiu a atualização do segundo passe da temporada de DOS O passe anterior infelizmente eu não consegui concluir ele todo Pois eu estava um tempo bem corrido Porém eu sempre venho aqui com as novidades para vocês Assim que sai uma atualização e tudo mais Beleza, galera? Então já deixa o seu likezão para fortalecer aí Deixa eu mandar um salve aqui, galera Para o moderador lá do... Cara, eu mando o Maxi, né? É Maxi Voloshin Ele é membro do... Mano, eu tenho parceria ali com a Royal Ark, galera Para quem não sabe, cadê a desenvolvedora do jogo, tá? Cara, a gente conversa já há bastante tempo aí, beleza? Então grande salve aí para ele aí Vamos ver se ele manda um sorteio para nós aqui de itens, né, mano? É, moleque, traz sorteio para nós aí, ó Atualização PETA 16 de janeiro ontem Eu estou gravando dia 17, tá? Evento temporário, né? Segundo passe do andarilho Quem pontos ao obter recursos e matar inimigos Suba o nível do passe e resgate recompensas, né? Aliado único, Wayne O arco da morte Tá, vai carregar já o mapa Carregou, tá, galera? Então recompensa diária ali Fim da temporada Beleza? Deixa eu pegar aqui a minha recompensa diária Muito bom O DOS é um jogo bem legal, tá, galera? Olha isso daí O Presidio está trazendo muitos vídeos nele Ó, a rodada acabou Esse aqui era da temporada de Natal Caraca, eu entrei agora, mano Beleza? Ó, evento temporário chegando Ano novo lunar também, ó Olha, vai ter evento ano novo lunar aqui, galera Bem legal No last day também vai ter, tá? Deixa eu colocar aqui Será que eles vão sair juntos? Então a gente vai pegar bastante coisas aí, galera Trava concluída Acampamento de ano novo Ainda estou aqui, galera Recompensa pela atualização, ó O aliado ali que a gente estava vendo, né? Está disponível de imediato Habilidade ativa flash de explosivas Ela permite que aliados causam dano em área Novas recompensas Aparência Fuzil de assalto Entre outras coisas, tá, galera? Então vamos receber aqui Essas recompensas, tá? Ver ali os dias 23 horas Tá, deixa eu pegar isso daqui Aqui Pacote de árvores regulares E os itens que a gente ganhou Aqui agora Beleza, galera? Vamos fechar isso daqui Tá, não apareceu nenhuma novidade, né? Deixa eu clicar aqui agora, galera Depósito Ah não, aqui é o depósito, tá? Vamos ver aqui o passe, beleza, galera? Coloca aqui É Pegue o prêmio Beleza? Informações importantes Tarefas diárias aqui Deixa eu já pegar isso daqui Agora vamos ver O passe, moleque Cadê você, mano? CG e sombra da triade Tá? E aqui o do lado Missão da Irmandade É, teste de batalha Ele tem que concluir É, tudo por entreposto Uma arma ali Beleza? Presente de... Pela sua primeira compra Cadê o passe? Galera, deixa eu clicar aqui pra ver Pra falar a verdade Deixa eu voltar aqui na minha base Tá, galera? Deixa eu ver como é que tá Que me inventaram aqui Tá? Ó, vou guardar isso Nossa, mano Deixa eu guardar esses itens Aqui na base Aí, galera Tem que esperar, tá? O... A gente tem que entrar na base Pra liberar o passe Por isso que eu achei estranho Eu falei Não tô achando Era pra estar ali, tá? Temporada 2 do passe do andarilho, tá? Ganhe pontos matando inimigos E obtendo recursos, tá? E suba o nível do passe E colete recompensas Entendido? Beleza? O limite de montagens De vários itens foi alterado Mobílias foram enviadas Para o depósito E colete as mobílias do depósito Para montá-las novamente Beleza, galera? Então aí, um pacote novo aí Certo? Aqui tá a minha base aqui no jogo Deixa eu guardar Algumas armas aqui, galera E vamos ver como é que vai funcionar Esse evento aí Já guardei aqui os itens aqui Agora vamos ver o passe, tá, galera? Cadê? Deixa eu clicar aqui Olha aí agora o passe Ele tá custando Deixa eu ver Obter pontos grátis aqui, tá? É... Subir de nível Obter o passe Qual que é o valor? Ó, eu tô com a câmera na frente, galera O valor normal aqui, ó O passe normal Tá R$35,99 Beleza? Ele tá custando o valor de R$35,99 É que eu tô com a câmera na frente aqui, tá? E o passe de Elite Com mais vantagens aqui, tá? Ele tá custando R$73,99 Beleza? No passe anterior Eu mostrei o... O... O valor ali A galera tá apega R$74,00 é que eu tô com a câmera na frente, né? E essas aqui São as recompensas, tá? As recompensas gratuitas Que a gente pega E a que tá com o cadeado, galera É... Essas recompensas VIP aí, né? Ó, a gente pode estar clicando aqui Que vai mostrando Os itens que a gente vai ganhando ali Tá vendo? Cara, eu gostei bastante disso daqui, tá? Aqui tem... Você clica e... Ó o conteúdo Que tem nas caixas, tá, galera Eu gostei bastante desse naipe aqui Que mostra como é que fica A arma Que você... A roupa e tudo mais Que você tá utilizando, né? Parabéns aí, mano Os desenvolvedores aí Isso é bem legal, tá? Dá uma... Dá uma noção especial aí, né? Olha essa mochila Caraca, olha essa mochila, galera É do VIP, hein? Tem que comprar o passe E evoluir, cara Pra ganhar essas coisas aqui, tá, galera? Olha ali, certo? E o prêmio máximo ali Que a gente vai ganhar É o soldado, né? Aí tem o soldado aqui Tem o feminino Dá pra mudar? Olha, dá pra virar, galera Eles, ó Cadê, ó? Ó Deixa eu ver É, não dá... É, não dá... Ó Legal, legal, legal Vamos ver ali o outro Cadê o outro personagem aqui, ó? Esse daqui E tem... Esse é só esse daqui mesmo, tá, galera? Beleza? Obter pontos grátis Daqui assistindo Propagandas, né, galera? Já a gente assiste Essa propaganda aqui Deixa eu ver se tem mais alguma coisa Tá? Aqui a gente já pegou Desafios Tá ok Aqui também É o depósito Deixa eu ver se eles mandaram Alguma coisa pra cá Ó Saco de dormir Curativos Não tem nada interessante aqui Não Vamos lá pro mapa lá fora, galera Pra gente ver se tem... Como é que a gente vai ganhar pontos aí Beleza? Nossa Tô com uma caia de fogo aqui Mas não tem problema não Olá, pessoas Eu sou no... Ah, vou lembrar que isso aqui tem área copy, tá? É... Salve Estou gravando Tamo junto Estou gravando Canal Dark Tutorial Games Tamo junto A mensagem não foi enviada Palavrões Não pode ser... Ah, canal, tá? Eu acho que canal Tem censura Caraca Tamo junto Acho que eles não receberam a minha mensagem Tá? Então vamos ver se aqui tem alguma coisinha Então aqui tá tudo normal, né, galera? Vamos sair aqui do mapa aqui Caraca, parece que tem... Deixa eu ver se as configurações aqui Tão no Ultra Qualidade Média Alta Sombra 60PS Espero que não trave isso aqui, né, galera? Deixa eu... Não vou colocar... Vamos lá Beleza, galera Então já apareceu aqui, ó Vamos no boss que... Vamos no boss que é silencioso Tá? Pra gente ver se a gente consegue uma pontuação do passe Aqui, beleza? Vou colocar uma arma Vou colocar essa daqui que já tá quebrando, beleza? E depois eu troco pro Arc Flash aí Vamos lá Ó, dá pra gente poder estar jogando É... Em... Esquadrão, né? No caso ali na área cop Ou jogar sozinho, tá, galera? Dá pra você jogar com seus amigos aqui Farmando este passe, beleza? Na descrição também tem o link do grupo, mano Do WhatsApp aí Ele tá ativo ainda, beleza? Mesmo não trazendo muitos vídeos aí, galera Se você tiver e quiser conversar com outras pessoas aí Mostrar os prints e tudo mais Sempre tem gente por lá, beleza? Ó, então chegamos aqui no bosque Beleza? Vamos matar alguns zumbis aqui pra ver a quantidade de postos que vai dropar Ó, vamos lá Neste daqui Viajante Propou ponto, não? Cadê? Vamos mais um ali, tá, galera? Deixa eu dar uma vasculhada aqui Vasculha, vasculha Pegando os panos aqui Vamos pro próximo inimigo Aí, pá Ah, agora subiu ponto ali Tá, galera? Beleza Vamos fazer a iluminação desse daqui Pafo de boa Pá Pegar os itens aqui Pera T5, não tinha nada Vamos vasculhar aqui Beleza? Acho que não vai dar pra eu pegar essa caixa, hein, ó Ixi, mano Precisa da marreta, né, ó Entendeu? O cara com level 20 Não vou conseguir pegar aquela caixa ali, não Tá, galera? Vamos fazer a iluminação de mais um aqui Toma Beleza? Subimos mais pontos do passe Eita, galera Cadê mais um ali? Toma Eita, dois Acabou a arma Tô com arco e flash agora, tá? Isso aqui é meu amigo de verdade, tá, galera? Olha aí, ó Dá pra trocar pro Cachora Olha lá Troquei pro Cachora Beleza? Tinha o do passe anterior, né, galera? Porém, eu não joguei muito Então não consegui pegar Comenta aí se você conseguiu pegar, galera O... O... O amigo de verdade lá, né, mano Do passe anterior Cara, monstruoso, hein? Beleza? Olha aí, fechou Vamos vasculhar Vamos embora Deixa eu sair aqui do mapa Aqui, tá, galera? Vamos ver quantos pontos a gente pegou aqui Pra lembrar que eu tô na área bem fraquinha Também, né, galera? Vamos lá Prontinho, agora eu vou assistir Essa propaganda aqui, galera Vamos ver quantos pontos vai dropar E prontinho, galera Já ganhei ali a quantidade de pontos, tá? Já, já a gente consegue Aqui já passou do level 1 Vai pegar o level 2 ali, né? Pra gente poder pegar a recompensa Então daqui 5 minutos eu posso assistir Outra propaganda E tem o limite Semanal ali Que a gente consegue Poder estar pegando A premiação, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui Vamos pegar A caixa aqui das mensagens Tá, galera? Cadê? Diária Deixa eu pegar a recompensa diária Deixa eu entrar aqui, ó Tá, galera? Aí, ó Depósito Antes Cadê? Vamos abrir essa caixa aqui, ó Beleza? O restante dos itens Depois eu pego Vamos ver se vai Se vai vir alguma coisa interessante aí, ó Beleza? Pegamos uma glockzinha E um breganet Esse aqui é do É do Do desafio anterior, né, galera? Então vou deixar o personagem Ainda aqui pra base Mano, espero que você tenha curtido aí A atualidade do seu jogo, tá, galera? Caso você não viu E antes que eu esqueça, tá, galera? Deixa eu colocar os novos itens Disponíveis aqui Que eu, tá Ó, vá produzir Vamos ganhar, tá? Colete rápido Todos esses novos itens Durante a temporada 2 Já tava até esquecendo, tá? É, entre as recompensas Do passe do andarilho Da temporada 2 É possível produzir Encontro reto As peças sobressalentes Pelos territórios Né, galera? Entendido E vá produzir, né, ó Então olha aí Tá E ouro Os itens aí que vai precisar Ao ativar afeta Os processos neurais Perceptíveis dos seus aliados E faz os ataques Ficarem mais poderosos Tá Olha isso daí Tem um efeito mais forte No sistema nervoso dos aliados Do que o Neuromelhorador Tornando os seus ataques Mais poderosos E a arma do Falcão Especial Esse fuzil de assalto É de um lote especial Feito especialmente Para os Falcões Com um manuseio Ele pode mudar O equilíbrio De forças No campo de batalha Item de especialista Monstro, hein, galera? Beleza? Então esses aí São os itens disponíveis Aí pra você poder Tá Craftando Tá Se é novo no canal Aí já se inscreva A gente se vê No próximo vídeo Grande abraço E fui Tornando 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 Tornando